Eu sou o Dorton Tutoriais Hoje eu vou pegar essa imagem E vou transformar o rosto dessa personagem Em uma outra personagem Se você não sabe do que eu estou falando Você então está no canal Dorton Tutoriais Já deixa o seu like nesse vídeo Para fortalecer, porque senão você pode acabar esquecendo E se inscreva no canal se não for inscrito Agora, solta a vinheta Então pessoal, eu estou aqui no Ciarte Vou te dar umas dicas aqui Antes da gente proceder para essa tipo de Troca de rosto que eu vou fazer aqui Eu estou aqui na página inicial Vou aqui na página inicial mesmo Cliquei em início E você pode observar também Todas as vezes que você entra no Ciarte Tem uma nova atualização Tem um tipo de imagem nova Para você criar Com efeitos e muito mais Porque é uma A inteligência artificial Está chegando com força total Então esse aqui Primeiramente ainda está grátis Então aproveita Se inscreva no canal Deixe o like E compartilhe também com seus amigos Para eles ficarem sabendo dessa novidade Não custa nada Antes deixa eu te mostrar aqui Sobre aquela função que eu estava mostrando o rosto Que é o Image to Image Você vendo aqui Você pode criar uma conta Eu já até criei a minha conta É bem rápido E você pode logar De três formas E você tem a sua conta E as suas imagens ficam salvas Para você mesmo Depois verificar Olha aqui A qualidade das imagens Tem um vídeo Eu vou deixar no card Onde eu crio Uma imagem do zero E eu mostro para vocês Pelo Image to Image Tenho aqui já os favoritos Que eu mesmo já selecionei Tem a minha galeria Isso aqui é a minha conta aqui Que eu tenho logado Tem vídeo que eu ainda não criei Até depois eu posso fazer um vídeo aqui Sobre essa ferramenta vídeo E as minhas obras que eu já criei Que eu tenho algumas aqui Bem legais Beleza? Então já aproveita Me segue aí Olha e outra coisa O código de convite meu está aqui Eu vou deixar aí para você Aproveitando Vendo aqui nessa aba Esses quatro quadradinhos aqui Quando você vê em tarefas Antigamente Tinha um conjunto de tarefas aqui Para você resgatar esses pontos Agora Só está vindo para convidar Aqui todos os requisitos E aí vocês podem ver Que são pontos Aleatórios Que você recebia Agora se a arte atualizou Não estão vendo mais ponto nenhum liberado Mas o que eu quero falar para vocês É isso aqui Guias Se vindo aqui em guias Vocês vão ter acesso As informações Do image to image O que é isso Groton? O que você está falando? Como assim? Não entendi É uma imagem Com duas imagens Ou seja Você cria uma imagem Com duas imagens ao mesmo tempo E você clica com o botão também Direito do mouse Mesmo que esteja no outro idioma Você vai traduzir para português Então faça isso aí No seu pc agora Ou desktop É a primeira opção Gainha avançado Abaixo Expanda rapidamente Seus designs Image to image E aqui você vai saber Tudo o que eu acabei de dizer No vídeo anterior Botão direito do mouse Vai ficar em português Expanda rapidamente Seus designs Com image to image Então aí você vai fazer Conforme eu te mostrei no vídeo E também você vai fuçar Fazer da melhor forma Que você fizer Mesmo que você erra e volte Faça novamente Não tem errada Você vai saber fazer É bem fácil utilizar as ferramentas Do CEART O link dele vai estar aqui na descrição E é grátis Aproveita Enquanto ainda está grátis Aí você vai lá na caixa de upload E aí olha só E é isso aqui que é importante Intensidade de denoising Intensidade de denoising O nome é mais ou menos prático isso É uma ferramenta Que fica aqui nesse canto direito Quando você for image to image Está aqui E ela quando tiver Do intervalo de 0.1 Que é o padrão 0.35 Quanto menor o valor Mais Ele vai ficar próximo Do que você quer Então ele não vai mudar Tanta imagem Então é bem importante Manter Abaixo de 0.35 Legal Essa função aqui Agora essa imagem Da nossa personagem É mais dóton Como você conseguiu ela Lógico que foi no CEART Galera Aqui vamos voltar Aqui no image De ponto image E vamos trazer Essa imagem novamente Para cá Aqui é a minha imagem Da minha personagem Né O que eu vou fazer Vou em criar Já pegou o prompt De comando E todas As ferramentas Que estão aqui Do lado direito Ele já copiou O que eu vou fazer Vou modificar Aqui só o rosto Vou tentar modificar Pelo rosto Suni Leone Foco nítido Popopo Olhos Rosto bonito Curto lábio Delicioso Maquiagem De olho De gato E vestido Biquíni Ferro E aí Em uma praia Profundidade de campo Isso aqui Não vou mexer Então vou mudar Aqui Vou botar o nome Dela Da personagem Ok Olha O nome da personagem Está aqui Já vou copiar Você copiar Você copia o nome O nome da sua E vamos ver Que alteração A gente vai fazer No rosto Da nossa personagem Usando essas configurações Foco nítido Rosto bonito Olhos detalhados E tal Agora A cor Conforme eu falei Do cabelo Vamos mudar Vamos ver Aqui se tem a opção De cabelo Maquiagem Mábios Maquiagem Vestido Biquíni Vestindo Você pode trocar Até a roupa Galera Aqui Vestido Biquíni Vou botar Um biquíni Vermelho Para melhorar Isso aí Biquíni Vermelho Biquíni Vermelho E de ferro Botar o biquíni Vermelho Só Tirar ferro 1.2 Em uma praia Profundidade Campo Não tem Falando nada Sobre A questão Do cabelo Então Vou botar Aqui Alguma informação Do cabelo Cabelos Com cabelos Vermelhos Com cabelos Cabelo Vermelho Cor Com cabelos De cor Vermelho E aí Vou dar Uma vírgula Coloco Uma vírgula Lábios Cor De vinho Ok Lábios De cor Vermelho Pode Só até Trocar A cor Dos lábios Também Interessante Lábios De cor Vermelho E agora Vamos aqui Embaixo Enviar Uma hora Depois E pessoal Agora Agora que O C-Art Liberou As imagens O resultado Ficou Fantástico Olha só Só lembrando Aqui no modo Séticos Configurações Acabou copiando O modelo Da Sunione Leone Que é o modelo Da nossa personagem Que é essa daqui De cima Essa aqui Na verdade Eu falei para vocês Que copiou Na verdade O que estava Na imagem Mas trocou A foto dela Mas não ficou tão perfeita Que nem vocês viram Nas duas tentativas Porém agora Na terceira Olha como ficou perfeita E a perfeição Dessas imagens Galera Olha aí A gente trocou A cor do cabelo Ok Que nem vocês viram Na descrição Trocamos também O rosto Da personagem E olha O que ele fez Muito top Muito da hora Tá ok Você pode mudar As configurações E testar Olha essa imagem Galera Ficou muito da hora É verdade Quer dizer Às vezes não Para salvar Clica no botão direito Se você quiser Uma excelente qualidade Info HD Abrir imagem Outra guia Vai na outra guia Botão direito E salvar a imagem Como Ok Aí você pode salvar Aí na sua área de trabalho Onde você desejar A sua imagem Que você acabou De criar Aí No C-Art A gente continua Vendo A próxima imagem Ficou muito top Essa imagem Também E olha só A próxima imagem Olha A última imagem Que a gente tem Aqui criada Muito top Ela é de biquíni completo E deixou Aquela praticamente No Rio Ou cachoeira Enfim Não dá para especificar E aqui você tem Os prompt de comando Se você quiser copiar E aplicar No seu E fazer a sua imagem Aí Fica aí A dica Prompt negativos Eu coloquei O administrador Eu lear O modelo está aqui Avalon Avalon True Vision Escala está aqui Sete passos Vinte e cinco Tamanho Ok Não vou mexer Não mexi em nada Aqui Do jeito que está aqui Eu fiz Ok E está aí a dica Agora você pode criar A sua imagem Com a sua personagem Atriz Ou ator favorito Fica a seu critério Coloca aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo Usando a inteligência Artificial Gratuita A seu favor Trocando uma imagem E foto da sua personagem Ok Sou Dora Tutoriais Espero que vocês tenham gostado Vou deixar um forte abraço A todos E se gostou do conteúdo Escreva aqui Que eu posso estar trazendo Mais imagens Para você criar aqui Com as novas ferramentas Do C-Art Que é a inteligência artificial Para vocês Vou ficando então por aqui Deixo um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Ou tutorial E até lá E até lá